Achou que eu não uso óculos escuro? Achou errado, otário? Seguinte, galera, eu tô com um terçol no olho. Não tá tão feio assim, mas a claridade incomoda muito. Então não vai dar pra fazer aquele vídeo olho no olho dessa vez, beleza? Sim, então vamos lá. O que eu queria comentar com vocês hoje? A respeito do futuro. Por quê? Eu tava assistindo um podcast chamado Mamilos. E pra quem não sabe o que é podcast, por favor, corram atrás porque é uma mídia ótima de você adquirir entretenimento, educação, qualquer coisa, cara. Tem de tudo, tá? Procurem por podcasts, é muito bom. E eu sempre vou recomendar aqui o Xadrez Verbal, pra quem gosta de política internacional, e o Mamilos, pra quem gosta aí de debates, tá? Tanto se você é de esquerda ou de direita, você vai gostar desses dois podcasts. Tem mais que eu curto, mas aí é mais a galera de esquerda que vai gostar, beleza? Dito isso, vamos continuar o vídeo. No Mamilos, na última sexta-feira, eles falaram a respeito do futuro, pra esquerda ou pra direita. E eles debateram vários assuntos, beleza? E um dos participantes, uma das participantes, na verdade, falou a respeito do emprego. Porque, pra quem não sabe, daqui a alguns anos, e quando eu falo alguns, é alguns mesmo, tipo 5, 10 anos, a maioria dos empregos vão desaparecer. E aí eu tô colocando tudo aí na base, por exemplo, caixas de supermercado, caixas de banco, o que mais? Vendedores, tá? Eu sou um vendedor. A minha profissão está gravemente ameaçada. E hoje, praticamente, eu só tenho emprego porque a população é muito burra e não tem acesso à internet pra poder consumir os produtos oriundos da internet, que são muito mais baratos, do que em loja física. Mas isso é uma questão. Então, beleza, os empregos vão desaparecer. Isso é um fato. E essa aí seria a base, né? A grande maioria dos empregos. E aí um dos participantes falou, não, peraí, não é assim. Olha o mar, o mar tá cheio de sujeira. Então tem muito trabalho ainda pra ser feito. Olha pro mundo, como o mundo tá sujo. Então existe muito emprego ainda em áreas não exploradas. Aí uma das participantes falou assim, tá, e quem vai pagar? E eu vou reforçar esse discurso. Quem vai pagar? Porque problemas com a natureza, né, oriundos de poluição, é extremamente difícil você encontrar um culpado disso, pra você punir. E quando você acha um culpado que é extremamente flagrante, como é o caso da Samarco, eles não punem, tá ligado? Até hoje a Samarco não apresentou um programa de recuperação do rio que ela destruiu, tá, das cidades que a Samarco destruiu, do rio que a Samarco destruiu. E isso já faz três anos, dois, três anos. O que aconteceu? Dois, três anos? Ah, eu não lembro, cara, sei que faz um bom tempo. Tá, desculpa aí, ato falha, câmbio ambiental, não vou lembrar agora quanto tempo. Depois eu deixo anotado aqui. Tá, então é isso aí, galera. Então eu faço um apelo aí pra galera colocar a mão na consciência e começar a pensar, primeiro, o que nós vamos fazer com toda essa galera que vai ficar desempregada, incluindo eu nesse bolo. Eu nem tanto, porque eu sou vendedor e mecânico. Então os mecânicos ainda estão de boa, por um bom tempo. Por um bom, bom, bom tempo mesmo, né? Porque de qualquer jeito vão precisar de pessoas pra consertar as máquinas. Até inventar uma máquina que conserta a máquina. É, aí vai ser a diferença pra gente também. Mas beleza. Então fica aí a reflexão pra vocês. Primeiro, né? Quem vai pagar pela recuperação da natureza? E segundo, onde vão se abrir esses novos empregos? Né? Porque na área de tecnologia esquece. Porque o próprio robô tá fazendo robô, tá programando. Então essa área de programação também logo, logo vai sumir. E é isso aí, galera. Beleza? Eu vou lá. Hashtag peidei e saí. Fica aí com a cidade. Fica aí com a cidade. Fica aí com a cidade.